Música de Abertura A gente veio na historinha e a gente bateu nele quando ele tava na cama, ele ficou puto e ele quer vingança É, pra que sentido? Portanto, o joguinho ser bom, vamos ver como que é, ele é joguinho de plataforma, desafios e tal e vamos lá Antes da gente começar, é claro, não se esquece de se inscrever no canal, se for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, ajuda demais E bora! Não está funcionando o controle, vou largar o controle de lado E bora pro teclado e mouse Tá, capítulo 1 Tá A musiquinha é maneira Ok É... Porra, teclado e mouse é uma bosta de jogar esse tipo de jogo, mas vamos lá, né? Beleza Beleza Tá Não Ah, nem foder, né? Ok, ok Eita Holy shit Uma mina, velho Tá Quase que eu piso de novo Eita Caralho It's a trap Ok Puta que eu pariu Tá, tá, tá Acabando minha vida Tá Holy shit Ele abaixa, ele não abaixa, ele não faz nada Tá Beleza Filha da puta de gato Por isso que eu não tenho gato Tá Ok, ok Safe house Perfeito, perfeito Tá Um bônus de merda Fugindo do gato assassino, beleza Beleza Esse é o 2 Que que tá aí Diga, diga, diga Ah, agora já foi Oh puta que o pariu Acabando minha vida desse jeito Meu Jesus Tá Beleza, beleza Tá Calma Aí Apareceu Apareceu Sumiu Fatiou Caralho Ver ele jogando teclado de mouse É muito ruim Não sei nem porque tem um mouse aqui Eu só tô no Uma vida, é isso Morrer já era É ruim porque eu seguro O espaço e ele dá outro pulinho Por que que eu pulei ali que não é idiota agora Olha lá Olha lá Ele dá Eu consigo Tá, mas Foda Estão no começo da fase ainda Vou gastar a moeda Ele me deu moedas Ele ficou com dó De mim O gato que quer me matar Ficou com dó Mano, eu vou Acho que eu vou fazer O controle funcionar Pelo menos a música é boa Como que eu passei ali de primeira Aquela hora Como que eu passei de primeira Aquela hora Tá, mas é fácil É fácil Sei lá como que eu passei Do jeito errado Aquela hora Ok Caralho Como que eu não morri Eu só fui Puta, demorei Tá, tá, tá Tranquilo Eu morri Eu morri de novo Fuuu 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 Ai caralho É Tira esse mal daqui, caralho É 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 tá calma calma já sei já sei já sei Entendi, se eu ficar aqui eu não morro né, perfeito Se eu ficar aqui eu morro Eu fui um idiota agora né Gato maldito Ai caralho Tá, tá Ai vai sumir, tá calma Não Você é bom cara Meu Deus Tá, tá, tá Perfeito, perfeito Finalmente eu usei a cabeça Fuck Tá Meu Deus Foda-se Dá pra ter ido agora não dá mais Beleza, beleza Cheguei aqui sem perder nenhuma agora hein Fuck Fuck Porra Passei Porra Tá Puta, que ódio que eu tô desse gato Vou ficar com muito ódio de gato depois desse jogo Tá Ih, agora tem trampolim Que isso Eita garalho Que gato maldito Na moral Tá, corre Corre Porra Não Tem Tenta-tenta de din 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 Beleza? Puta que pariu, calma! Tá Tá, Ok, ok Beleza Perfeito Eita que morra, como que eu não morri ali? Maria Sapatão Respira Puta Eu tentei abaixar Idiota Tá, calma Mamãe Tá Puta, volta antes Da porra do fogo Não, não, essa parte é isso Nem tanto Aqui eu tenho que esperar Não tem jeito Tá Ok, perfeito Perfeito Gato mal Por que que ele não subiu Mano, eu tô ficando com o áudio desse jogo já Na moral Na moralzinha Na moralzinha Tô com muito adinha Ah, eu quebrei Eu tiltei mano Na moral Na moral Na moral Na moral Gasta porra desse dinheiro Vai Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Tá 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 Motherfucker Quase que foi pouco Tá 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 Ui Ok, ok, ok Aqui é novo É Só morte que é antiga Ok Na tranquilidade Perfeito Vai logo Beleza Tranquilidade, velho Não morri nenhuma vez Primeira Tá, vamos à última, hein Caralho, gato gordo Tá, tô crack já, velho Não vou morrer nenhuma vez mais É... Calma Tá, essa porra vai vir Tá, só fui Puta, eu não vi a porra da mina Piscando em vermelho Na porra da minha tela, mano Tá, calma Beleza, beleza Agora eu vi a mina Eu esqueci o que tinha que fazer Que maldito jogo, velho Na moral, velho Eu tô quebrado Mano, não Aí é burrice já O gato me deu 500 pontos de dó Tá, aqui é só parar É tranquilo Beleza, beleza Filha da puta Perfeito Foi cedo Mas tem que descer ali, né Ui Eita porra Eita caralho Tá, deu certo Pô, mas tem um arame farpado ali Quase, hein Beleza Puta, me dá um save aí, jovem É É... Foi muito louco Ok, ok Ah, e a porra do negócio tava ali Por que que eu fui Por que que eu não chego ali, velho Tem um save ali, mano Nossa, tem hora que eu morro De muito idiota, velho Meu Deus do céu Tipo agora Eu vou chorar, velho Eu vou chorar Não, não, não Agora, hein Vai, vai Respira Vamos com calma Uh Uh Aí Porra Nem fudendo Tapa Mano, na moral, velho Por que que esse gato quer me matar Tá Beleza A A plataforma Bugou Bugou Perfeito, velho Não vou reclamar Não vou reclamar do bug Nunca mais Perfeito Perfeito, perfeito Caralho, o gato com a pizza Linda Bom, galera É isso aí Isso daqui foi She wants me that O gato maluco Louco Muito Filha da puta Não esquece de se inscrever no canal Se for inscrever Dá um like no vídeo Pra ajudar A gente volta aí Com um próximo vídeo Numa próxima live E é isso aí Muito obrigado Valeu